Bom dia, bom dia! Hoje eu tô aqui, ó, na casa antiga pra fazer o quê? Pra levar a mesa de sinuca... Ué, cadê a mesa de sinuca que tava aqui? Será que meu pai já levou a mesa de sinuca? Então, ó, não sei se vocês sabiam, mas aqui na casa antiga tem um portal que te leva direto pra casa nova em 3, 2, 1... E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal. Mano, eu acabei de entrar num portal aleatório que saiu direto aqui na piscina. Meio aleatório nessa parte aqui, né? E antes de começar o vídeo, eu quero dizer que ele tá sendo patrocinado pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. E lembrando que ele é tanto pro seu Android, tanto pro seu iPhone e é totalmente gratuito. Vou deixar ele no primeiro link na descrição e eu tô todo de verde o quê? Pra simbolizar a cor nova deles. E dizer que o OneFootball tá de cara nova, mas tem os mesmos conteúdos, totalmente gratuito e o melhor de tudo que agora tem jogos ao vivo, você pode assistir o campeonato alemão e francês ao vivo e totalmente grátis, mano, direto do seu celular. Eu gosto do OneFootball porque eu consigo ficar por dentro de tudo e não tenho tanto tempo assim. E sempre quando o meu time tá jogando, ele leva um gol, faz um gol, tem alguma falta, aparece uma notificaçãozinha pra mim. Então esse aplicativo serve pra todo mundo que gosta de futebol. Então bora lá! Quando você baixa o aplicativo OneFootball, ele já vem com essa cara e você tem que escolher o seu time do coração. O meu é o São Paulo, eu vou escolher o São Paulo. Que time que você torce? Eu torço pro melhor time do mundo, que é o São Paulo. Inclusive eu tô esquecendo do meu uniforme. Tá! Agora sim! O meu time do coração. Bora pra seleção, né? Do coração, no caso meu, Brasil. E logo quando você abre o aplicativo pela primeira vez, vai tá aqui, ó, o seu time. Que no caso ele ganhou do Santo André de 2 a 0. São Paulo é bom demais! E aqui você consegue ficar por dentro de todas as notícias relacionadas a futebol. Tanto o seu time que você segue, como o time do Brasil, os times fora do país. Então você sempre vai ficar por dentro de tudo. E não tem só notícias também. Tem vídeos na aba vídeo. Você consegue ver vídeos engraçados de futebol. Vídeos polêmicos. Vídeos que foram lances muito bonitos. E aqui na aba transferência você consegue ver todos os jogadores que foram... Mano, tem muita informação. Tem muita mesmo. Você já sabe que eu no futebol venho divulgando aqui no canal faz tempo. E o que eu queria falar é que tá aqui na abinha jogos. Aqui embaixo você vem nessa aba. E você consegue saber todos os jogos que vai ter amanhã no Campeonato Paulista. Todos os jogos que vai ter segunda, terça. E não só dos campeonatos que ocorrem aqui no Brasil. Tem também Libertadores. E o melhor de tudo é que aqui nessa abinha assista. Você consegue assistir ao vivo o jogo que tá rolando lá no Campeonato Alemão e no Campeonato Francês. E vamos ver se a gente consegue achar um jogo aqui que tá rolando. Aqui ó, tá rolando esse jogo aqui no Entrash Frankfurt. Assista. Você clica aqui, dá o play. Ele faz uma contagem regressiva aqui em 3, 2, 1. Que é o começo do jogo aqui, começo da transmissão. Pra você assistir isso você não precisa pagar nada. Não precisa pagar lá na TV por assinatura da sua casa. Então é isso. OneFootball. Primeiro link na descrição. Vai lá abaixo. Totalmente gratuito. Tanto pro seu Android, tanto pro seu iOS. E é nóis OneFootball. Obrigado por patrocinar mais um vídeo aqui no canal. Um beijão. E partiu pro vídeo lá da casa nova. Mas é o seguinte. Tô aqui na casa nova pra mostrar que a mesa de sinuca veio pra cá já. E meu pai trouxe aqui. E eu acabei nem vendo que ela tava aqui. E ó, o Boquinha, o bicho viciado, ele e o Julinho. Eles tão aqui já pra jogar. Você quer jogar uma partidinha comigo, Boca? Quer esse caso você perder, você pula a piscina? Não. Não? Hoje não. Não tem roupa aqui, mas roupa tá lá na outra casa. Não, pior que a gente não tem quase nada aqui nessa casa. Porque a nossa coisa tá tudo na outra casa. A gente, os quartos, não tem nada aqui. Mas ó, se eu perder, eu pulo na piscina. Já tô pulei mesmo, né? Pulo uma vez. O Boquinha, você abriu um portal na casa antiga lá. É. Que eu caí dentro da piscina aqui. Eu quero ver a piscina. Cara, eu quero ver também essa edição. Então, mano, vou jogar uma sinuquinha. Esse vídeo aqui é um vídeo mais pra mostrar que eu trouxe a minha sinuca pra cá. E logo, logo eu vou reformar ela, Boquinha. Vou fazer de verde. Pra parecer um botequinho. De verde, né? Isso. Porque... Fechou. Não, eu vou fazer uma reforma aqui. Fazer uma reforma. É. Vou comprar um estaco novo. Vou fazer o certinho, ó. E pra quem ficar até no final do vídeo, eu vou dar um spoilerzinho como tá ficando o meu quarto. Meu quarto tá top. Então, vamos jogar uma partinha de sinuca aqui. Melhor de três. Quem ganhar duas, ganhou o jogo. Então, partiu. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Mano, tive que pular no... Eu pulei na piscina pra fazer esse vídeo. Então, já vai deixando o like. Porque tá frio pra caramba. Então, bora lá. Mais um dia aqui na casa nova. Graças a Deus. Abençoado que seja. Então, vamos jogar uma sinuquinha. Então, ó. Vamos começar aqui. Um pouquinho, né? Pra jogar certo, viu? Vai roubar? Não. Não vai roubar, não. Ó, a primeira partida de sinuque na casa nova. Vai com uma grande coisa, mas é uma coisa gostosa. Nossa, eu perdi. Uma. Uma de amor. Eu já tinha fulgado. Não, eu ouço. O pai e o Leandrinho, se tu tivessem uma sinuque, rapaz, deu trabalho. Bicho, é pesado, hein? Duas. É as tacadas que eu tô cantando. Não é as poras. Ah, tá aqui. Não passou, não passou. E aí, o três? Um que eu é. Pelo menos, eu te pôr o nome. Você é dobro, né? Você é razão. Eu tô tremendo, eu preciso tacar direito. Não, 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 não. O que é? Uma. Ah, um pouquinho. É, vai falar que você tá rindo, você tá moeado. É, ué? Pregou, hein, meu irmão. Olha lá. Você tá abrindo, viu? Ai, que perda. Muito afina, amor. Passou perto. Ratiça. É, se comer isso com curto espadinho, né? Olha lá, olha lá. Eu vou matar a porta aqui, ó. Ah, uma. Uma. De lá, você sabia tudo das caídas, né? Sabia que você aqui mudou o ângulo da mesa, mas eu não sabia nem como é que ia. Nossa. Uma cada boca. Uma quase. Uma cada boca. A sua não vai cair. Mas também... Mais oitinho, mais oitinho. Nossa, tá descolando, cara. Descolando. Ai, frio. Tá bom? Parou? Vai, do céu. Caralho, né? Você não ajuda o que eu vou dar bica, hein? Coe ele, sim. Aqui? Não passa. Passou? É lógico. Isso é caçado pra dar bica, assim. Não dá, não. É, toque o mesinho aqui. Gostoso, né? Quem tá ganhando? O que você acha? Alguém? Põe outro puxado. Não, não. Não consigo ter formiga na perna aqui, ó. Colei as bocas. É, que foi legal o lugar da minha. Para os outros, né? Que cor, mano. Ai, frio. Vai, gente, porra. Tá torta? Tu é? Prega, pega. Prega, pega. Prega. Pai, boca. Nossa. Nossa. Ah, ficou agora ali o... O... Negão. Ah, quebra a mão. Vou botar gelado. Vamos começar esse jogo, tá? Descaída, né? Zóiutinho. É. Ah, essa mesa tá descaída, bolo. A mesa não. Os seus olhos tá descaída. Olha, na hora que chegaram 15 aqui, olha, volta a gravar. Melô? Olha, eu tô no 15, porque eu ia perder, hein? Fica. Ah. Prego, prego, prego. Eu acho que você quis errar. Pregou. Aí, aí, passa, né? Passa, vai cair o bolão, bolão. Cai o bolão. Falou. Falou. Aqui, um passo. Descaídinha, mano. Olha, olha, ali. Descaídinha, tá descaída. Olha, eu tô. Ah, que... Tô de raiva, porque eu não tinha um bocó, né? Não, o melhor de três, vamos mais um. Não, o melhor de três, vamos mais um. Melhor de duas. Essa foi de trabalho, não passava nada ali. É lógico, mas eu ia trazer a mesa pra não jogar um joguinho só. Eu só acho que eu ia fazer uma reforma nela, viu? Não, eu vou fazer uma reforma. Colocar o turninho verde. Parece que tá no boteco. Escreve um pouquinho, só. Nossa, tá bravo, hein? Tirulei, tirulei. Nossa, o bicho tá nervoso. Olha só os pacotes jogando sinuca. Agora tem esse bicho aqui nessa casa. Mas agora ninguém trabalha. Agora é só sinuca. Olha lá. Olha o limboicinho. Olha lá. Olha lá, tira da boca. Vou jogar depois, é? Olha todo mundo em volta. Olha aí, tira da boca. Nossa, mesmo sinuca de 20, eu fico com água. Vem, né? Não vai trabalhar também, se eu for. Não é nada. Vai trabalhar assim. Olha a descaída, meu. Rapaz, você é muito fofo, né? Você errando pra tomar um lugar pro outro, já... Bico? Não é uma descaída que você não consegue, tipo, entender. Não. Aí tem que colocar no nível depois. Olha lá. Não vai falar que foi descaída, não descaiu. Ah, descaiu, sim. Olha lá, descaiu. Nossa. Ah, caraca. Caraca, caraca. Caraca, tiveram 15 e o nome da igualda, né, Rook? É mesmo, é mesmo. Agora é o jogo que já começou. Claro. Olha, o Rook, ele tá na 15. Olha lá, o bolão. Quase. Você fez... Hum, que nem o Thiago, uma da Tartana, com a minha mãe. Fiz igual a Domingo, que fez. Ah, não. Ah, não. Ah, não, não, eu quero ganhar, Rook. Ah, não, não, não. Isso, cara. Isso. Uou, é isso. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vai ficar difícil do que ele tá cá. Ah, não, não, não. Ah, é foda. A bola da boca. Ah, bom. Manda a Tartana, mexe bem. Ah, não. Ah, aí você deu o Mi pra bode, viu? Ah, não, quero ver. Ah, não, 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 não. Ah, enrolo. Ah, tirando a bola da boca. Tirando as duas, bola da boca. Tchau, tchau. Tudo isso. Aí você foi pra caixa pré, hein, bolo? Ah, esse saco, um pouquinho, um outro. Não, 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 não vou perder. Porque ele deu o outro, tchau. Aí eu vou, se eu tenho exercício, eu não consigo. Ah, tá bom. Ah, é, bolo. Ah, lá, caça buraco, não vale. Caça um buraco aqui, para aqui, para aqui. Defesas aí. Defesas do quê? Ah, lá. Desce, ó, bolão. Na verdade, eu não perdi pro Renan, eu perdi sozinho. É, alguém perdeu sozinho nessa. Mas, ó, a mesinha de sinuca tá aqui comigo. Tamo aqui na casa, é um negócio que a gente gosta de fazer quando a gente tá sem nada pra fazer, tá ligado? E, ó, vamos fazer o spoiler pra vocês no meu quarto, que até agora eu não mostrei como é que ele tá ficando. Vocês sabem atualmente que a gente tá dormindo aqui, ó, nessa parte aqui da casa. Já eu mostrando pra vocês, atualizando tudo aqui. Minha caminha é essa aqui, ó. O Gui tava ficando aqui, acho que já levou a cama pro quarto dele. Aqui tá ficando o Léo, o Renato, tá todo mundo ficando por aqui. Mas o meu quarto eu já pedi pra pintar. E ele vai demorar um pouquinho, porque eu tenho que fazer todas as madeiras, que eu quero revestir de madeira por completo. Pra ficar bem bonito, sabe? E eu pintei de uma cor especial o meu quarto, vocês vão ver. E quando ficar pronto, vai ficar muito bonito. Ó, o meu quarto é do lado do Gui, aquele quarto é da frente, é do Renato e da esquerda aqui é do Léo. Então eu já tô meio que ambientando pela casa. E olha como é que tá ficando no meu quarto, mano. Esse guarda-roupa vai sair daqui, mas só um spoilerzinho pra quem que ficou aqui. Olha isso. Vai ficar muito bonito, muito bonito mesmo. Então, ó, uma breve passagem rápida pelo meu quarto. Aqui é o banheiro, ainda não tá pronto. Só spoilerzinho pra vocês. E eu vou fazer uma surpresa aqui pros meninos. Eu quero fazer uma, meio que uma reforma aqui numa parte do teto e escrever Hunter na parte de cima. Então eu vou fazer isso num outro vídeo. Ó, tá vendo aquele teto ali, ó? Aquele teto do vidro, ele tá meio sujão. Não vou mostrar aqui agora. Aí eu quero pegar e pedir pra alguém pintar de preto e colocar Hunter descrito. Porque da vez que a gente fez o vídeo lá e eu coloquei o drone, ficou feio pra caramba, legal? Da parte de cima assim. Mas é lógico, tá tudo em reforma a casa. Mas, ó, passando pelo meu quarto de novo. Um spoilerzinho. E é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou dele. Já vai deixando lá que a casa tá bem bagunçada, a casa tá bem suja. Mas logo, logo quando a gente tiver nos quartos, quando a gente tiver tudo pronto, tudo certinho, tudo vai ser mais organizado, né? Porque tá em fase de reforma ainda, normal. Mas é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já vai deixando o like logo, logo que eu ia trazer o jet ski pra andar no lago também. E é isso. Valeu. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.